Olá, eu sou a Doutora Pânia Salles e em homenagem ao Dia dos Pais, a gente vai fazer hoje um mitos ou verdades sobre cuidados com a barba. Tem diferença usar sabonete ou espuma de babear na hora de fazer a barba? Isso é uma verdade. Tem diferença porque o sabonete é usado principalmente antes de fazer a barba para limpar a pele e para evitar que fique muita bactéria na superfície que pode causar uma inflamação ou infecção. A espuma de barbear é usada para lubrificar os pelos, para facilitar essa raspagem e ela também hidrata a pele. Se a sua pele for muito oleosa, o ideal é usar a espuma mesmo. Agora, se a sua pele for mais seca, você pode usar o creme de barbear ao invés da espuma. O número de lâminas no barbeador influencia na hora de raspar os pelos? Isso é uma verdade. Quanto mais lâminas tiver no seu barbeador, mais fácil vai ser a raspagem e isso evita de danificar a pele. O ideal é que tenham pelo menos duas lâminas no seu barbeador. A raspagem dos pelos ao contrário retarda o crescimento? Isso é um mito. Na verdade, raspar a barba ao contrário não altera em nada a velocidade do crescimento, porque isso é determinado pela genética. E além disso, isso pode aumentar a ocorrência de foliculite, porque os pelos vão crescer na direção contrária e eles podem entrar mais na pele. Portanto, na hora de fazer a barba, o ideal é você barbear na direção do crescimento dos pelos. Para aumentar o volume da barba, devemos raspar todo dia? Isso é um mito. O volume dos pelos é determinado pela sua genética. Portanto, raspar com mais frequência não vai fazer a menor diferença para deixar a barba mais volumosa. E quando você raspa com muita frequência, isso aumenta a chance de ter foliculite. Portanto, o ideal é dar um espaço maior se você tiver tendência a fazer foliculite nas barbas. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos cuidados com a barba, deixem aqui nos nossos comentários. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto